Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Aí os ordinalinhos já tá tudo empenujadinho aí, ó, ó. Ô, ô, ô. Tá aí, ó. Mais uns três dias já tá voando. Olha lá, bonitinho a questão. Tudo empenujadinho já, ó. Pshu, 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 ô, ô, rapaz. Ei, pshu. Bom, então vamos aí aos palpites aí então. Para PTV, né, Federal e Coruja no dia de hoje, né, dia 15, hoje é dia do jacaré, dia do galo. E deu galão agora na cabeça. Nós acertamos aí duas centenas aí, né, daquelas que nós passamos no vídeo ontem. Deu pra acertar aí a 0,50 e a 825. Então hoje já tá bom. Pelo menos já recuperou o dinheiro que gastou. Ainda dá pra jogar aí na Federal com pressão, né. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, deu cabra na cabeça com a 0,62. Então essa aqui pode dar um carneirão aí com a 0,22. Essa é a 0,356, ó. 0,635 da cobra, 0,653 do gato. 0,976 do pavão. Brincadeira essa centena do Fabinho também é uma festa, hein. 0,679 aí do peru, 0,796 do veado. Essa aqui, ó, dá uma 116 aí da borboleta. 0,378 dá uma 387 aí do tigrão. 0,738 do coelho. 0,943 aqui dá uma 394 do veado e 0,349 do galo. Essa aqui dá uma 455 do gato ou então uma 544 do cavalo. Essa 731 dá uma 137 aí do coelho. 713 da borboleta. Essa aqui dá um porco aí com a 172. Ou então 271, né. 721 da cabritinha. 347 dá uma 743 aí do cavalo. 734 da cobra. Essa 487 aqui, ó. Uma 784 aí do touro. 847 do elefante. Essa aqui é a viradinha daqui, ó. Tudo no mesmo horário, tá vendo? Então, de repente, uma 544 do cavalo ou uma 455 do gato. Essa 246 aqui, ó. 642 do cavalo. 426 do carneiro. Essa 397 aqui, ó. 379 aí do peru. 793 do veado. 952 na cabeça. Bonito, hein? Chique. Então, ó. 925 aí do carneiro. 259 do jacaré. 592 do urso. Essa 307 aqui dá uma 703 aí do avestruz. 370 do porco. Essa 825 aqui, ó. Pode vir uma 852 aí do galo. E deu até o duquinho. 2552, ó. 503, uma 305. 350 do galo. 350 do galo. Essa aqui foi um dos talos. Essa aqui, essa aqui foi... Deu pra dar um talinho aí. 244 cada uma, né? 48. Já dá pra julgar na federal tranquilo. Então, essa aqui pode dar aí uma 500 da vaca. 005 da águia. Essa 637 aqui, ó. É a 376 da minha amiga Sônia, né? O Araberto jogou 736 e 763. 292 aqui dá uma 922 aí da cabritinha. Ou, então, 299 da vaca. De acordo com o resultado, ó. Eu vou de jacaré com 60, macaco com 65, coelho com 39, viado com 95 e o touro com 84. Então, ó. Jacaré, macaco, coelho, viado e o touro. E aí algumas centenas boas. Tá aí, ó. Alguns do que devem ser na boas. Também com os ternos de grupo. Aí, Josué. Vamos ver se nós dão um talo esse aí hoje. Nesse porco, macaco, jacaré. Ou então jacaré, avestruz e touro. Tigre, jacaré e avestruz. Bom. E nas milhares eu vou de 7660 jacaré. 0165 do macaco, 1139 do coelho, 6695 do viado e 0584 do touro. Então, esses aí são os palpites, então, aí pra PTV, federal e coruja. E eu vou corujando aqui os bichinhos. Ei, meninê. Ei, meninê. Olha lá. Sem vergonha, né? Bonitinho o bichinho, né? Isso aí. Natureza pura, né? Eles gostam do pé de uva. Cheio de ninhos espalhados. Tá bom. Deixa os bichinhos reproduzir. Forte abraço a todos aí. E... Boa sorte!